Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vou mostrar, eu vim aqui pra mostrar pra vocês a limita desmentada. Gente, eu fui lá também no mercado hoje, rapidinho, Matheus. Compramos lá, eu comprei, né? Não deu pra ela fazer taxinha na irmã do Fernando. Eu falei pra ela dia amanhã, domingo, né? Ela falou que domingo é o dia que ela fica em casa, as crianças não vão deixar eu fazer nada. Então, segunda-feira eu vou. Mesmo se for gravar o Ravê. Eu vou ir. Eu comprei o mucilão dele, então dá pra levar a lata ali, né? O leite de fórmula na cara dele. Eu não sei onde eu coloquei a nota. Ravê tá chato. Ele acordou? Agora ele tá chato. Hoje diz que lá era o dia D. D é o quê? Eu gastei 104 lá. Nem sei quanto é que sobra no meu cartão agora. Vou mostrar aqui pra vocês primeiro a linguiça, que é aquela pimentada, gente, que eu falei pra vocês. Eu pico ela assim, ó. E vou jogando aqui, ó. Aqui tem calabresa, é banha. Coloquei bacon, calabresa e essa linguiçinha pimentada. Então, gente, ó. Eu fui lá e comprei o arroz, o empório. Tava R$29,00 e alguma coisa. Era R$30,00, mas tava R$1,00 na promoção. O Serra Azul tava nem R$1,00 mais barato que ele, então eu comprei assim. O açúcar R$16,98. O mucilão R$11,99, que é do grande. O feijão R$6,00 e pouco. Javi! A minha farofa. O leite, gente, lá R$3,95. Comprei três caixinhas só. O sabão Tixan, um quilo e pouco. Olha lá, um quilo e meio. R$15,98. Aqui, ó. R$14,98. Aqui, ó. Mas eu ainda tenho que o Matheus comprou, gente, do outro mês. Que era quatro quilos. É, né? Ó. Uma nova fórmula. Olha aí. Aí eu comprei o mucilão dele. Tá ali. Ó. Empório, ó. Ele tá assim, o açúcar aqui em cima, gente, porque tá furado. Ó. Empório São João. O feijão foi... Não, não é esse. Esse daqui é do mês passado lá. Comprei lá. Eu só comprei dois quilos. Dessa vez. Aí. Comprei esse. Até comprei. Pensei em comprar o Serra Azul. Tava um real mais barato. Vai, um real mais barato. Vai, isso mesmo. Amor das mães, mas o açúcar dava até o pagamento. É o de dez. Mas, gente, tava na promoção. Por isso que eu quis comprar. Aí a farinha temperada. De bacon. Ainda tem ali, mas o Fernando, que nem eu falei, ele veio aqui. Ontem foi. Saiu comendo, né? Aí emocionou, gente, ó. É desse tamanho aqui. Ele já mamou uma madeira. De... É o que eu dava com o meu filho, é esse. Trezentos e sessenta. Acho de cento e oitenta... Nove e pouco. De leite, tira isso daqui, ó. Nunca nem vi, né? Mas... Não, acho que da outra vez foi comprado desde aqui, pra ir no fardo. Nem lembra. Três e poucos. Essa aqui eu ganhei lá no Centrimonte. Essa aqui foi que o Matheus comprou. Comumente. Vou guardar essa aqui. Essa aqui... O Matheus comprou duas pra ele antes de ontem. Aí eu vou fazer... É... Mingau. Aí eu coloquei aqui a de emoção. Eu já coloquei aqui um tanto. Ele tá vendo coisas aqui. E vou fazer o mingau dele. Ah, acho que fez isso aí, gente. É... Gente, foi mais de meia hora na banheira, onde? Sentado, brincando. Não queria sair. Brincando com os patinhos. Fazer aqui meu feijão, né? E levando roupa, gente. Bati um monte de roupa aqui no tanquinho. Que a Maitena apareceu. Apareceu e já sumiu, né? Mas não... Não veio pra lavar. Então eu coloquei do Matheus e do Samuel aqui. Já se entrefriu agora um tanto aqui. Enchei a água maciante. Já se entrefuguei. E depois de eu jogar, a roupa era um tanto lá. As minhas do Ravi, eu não vou... Bater no tanquinho, não. Vou bater direto aqui. E vou colocar, gente. Comecei a esfriar já hoje. A gente tava indo. Gente, pensa. Esse cheirinho dele aí enjoa. Que ele fica aí nessa... Ele não tá chorando. Ele tá fingindo que tá chorando. Enjoa. Che... Chega a enjoar. Tá. Ele cai no meu colo. Eu tenho a certeza que só mal acordou ele. Porque meu irmão veio aqui pra mostrar o nenenzinho. Dele. Ai, gente, que minúsculo. E eu que achava que o Javier era que o Tico... Ele nasceu prematuro também, né? O dele. E a gente coloquei a Benedita Chupeta. Essa criança para dar que se resmunga. Parece carrinho quebrado. Isso aí dá uma dor de cabeça no mim. Terrível, gente. Dá muita dor de cabeça no mim. Eu não arrumei nada, ó. Fui recolhendo o varal e fincando aqui. Aqui ficou. Não dá. Essa é o meu estilo do meu bem. Graças a Deus. Ele tá dentro de uma pulagem daqui pra cá. Ai, eu lavei a chupeta dele. Eu peguei na mão. Só que ele tava doendo com a madeira na boca e... Eu não dei a chupeta. Tá aqui. Eu coloquei nisso. Ah, gente. Ele tem meu colo. Não vou pegar no colo. Não vou. Eu já não consegui fazer a janta ontem por causa dele que se chororou. Gente, terminar de picar. O negócio já tá torrando isso aqui. Bom, pessoal. O que eu vou fazer? Aproveitar que a Maitê tá com o Javi. Vou arrumar aqui e tirar. Eu não vou tirar agora o potente do berço pra lavar. Já tá precisando que meu metô se limpo. Porque o Javi já sujou. Porque ele vai dormir depois aqui. Mas vou tirar esses panos tudinho. Pra pra lavar. Já estendi um tanto de roupa. Tem roupa de chagou lá na máquina. Pra pôr no varal. A outra máquina já coloquei no outro varal lá de trás. Até lá no final. Esse ali de trás e esse aqui. Lavei, ó. Já bati. Falta só aquela calça e uma jaqueta mais tipó aqui. Já tem algumas delas aqui dentro também. Depois das minhas torradas eu vou lavar só aqui. Não sei se eu vou soltar aqui. Provavelmente eu vou soltar aqui a água de amaciante depois. Pra eu usar já. Mas tá bem ciruzinho. Aqui fora tá bem fresquinho. Lá na verdade eu tava lá na rua tava mais ciru ainda. Então, o feijão, gente, não ficou bem cozido. Eu coloquei mais oito minutos. Pra terminar de cozinhar. Vou ver se eu faço broa de milho, né? Que a minha amiga Eleni Lime, ela achou que ia fazer pão, né? De milho. Não, fazer a broa. Quando eu comprei o milho no pagamento que eu comentei. Aí eu lembro que eu vi no comentário dela perguntando se ia fazer o bolo de milho, né? Não é. É a broa de milho. Aqui assim fica pra me botar assim mesmo. Só vou mesmo. Ó, isso aqui é pra lavar. Isso aqui já é limpo. Eu tava mexendo ali. Procurando uma blusa do Lardo do Samuel. Que não serviu nele. E eu ia dar pro menininho aqui. Vizinho. Porque ele é bem pititico mesmo. Então vai servir nele. Mas não achei. Isso aqui eu tava pegando já pra... A hora que eu tava banhando no Javi. Como tá frio e eu tô com o tirador ligado. Porque eu estou com calor. Eu catei pra vestir nele. Aí eu vou tirar as fronhas. Pra lavar. Além de sol, tudo. Menos daqui que já tão limpo. Eles tão limpos. Isso aqui eu vou pôr pra eu tomar banho. Porque não tá sujo. Até pôr aqui. Ó, tem até sacola aqui que eu vou pôr no lixinho do Javi. No lixinho de fralda. Isso aqui tem que lavar. Porque ele babou. Mas eu não vou lavar hoje. Isso aqui também tá babado de mingau. Essa aqui... Também tem que lavar. Isso aqui tá limpo. Só joguei ali na... Não é manchado. É que vem nas coisinhas que minha vizinha ali deu. Aí tá limpo. Porque eu joguei ali dentro do berço. Esse aqui é o que ele tava. Ó, aqui de bolacha. Que ele tava comendo. Aquelas rosquinhas. Né? Aquelas bolachinhas que tem um buraquinho no meio. Aí arrumar o gato. É o gato já deitando. Se eu quiser tirar esses daqui daqui. Levar tudo lá na sala. O problema é o medo do chico de chico. Eu tenho que pegar esses daqui. Pra pular. Que eu vou enfiando, gente. Vou enficando. Aí lá em cima eu vou enficando. Que ideia deu. Gente, eu vou ver o que tem aqui de... Que tá pegando a memória. Tirar esse pano também, ó. Derrubei o prédio de comida do Javier aqui. Feijão, ó. Aí eu tenho que tirar esse aqui que eu tô falando no pé, gente, ó. Depois do problema todo que deu esses dias. De novo deu bolha no meu pé. E eu comecei a coçar tanto, 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 tanto. Era uma bolha já antiga. Que tinha sarado. Acabei abrindo ela de novo. Isso aqui é... É coisa até pra dar embora, gente. Tá aqui. Mas eu vou apagar aqui o que tem... Ver o que tem pra apagar. E vou arrumar aqui o que tem que arrumar. Depois eu vou mostrando pra vocês as picadinhas. Porque... Não sei se tem alguma coisa pra tá apagando. Vai que o celular já tá com a memória cheia mesmo. Daí não dá pra... Amazenar depois, tá, pessoal? Ó, os cachorros virando a ração. Ó, pessoal. Eu falei de sabão em pó. Que tem aqui, ó. Cadê? Aqui. Ó. Esses aqui, ó. Eu coloquei aqui um tanto já. E ainda tem esse tanto aqui. Acho que tem um quilo aqui ainda. Ó mais. É engraçado. Ó. Ai. Isso aqui eu tinha que pôr no cloro. Tá quase semelhante, gente. A roupa do Raveio. Essa aqui é da Maiteia pra acender. Olha lá. Terminei de acender. Aquela beleza aqui pra lavar. Aí eu vou colocar o ninho. O ninho não. Ou assim, o... O traldeiro. Pra colocar junto pra ver com essa roupa aqui. Mas aí, pessoal. Bora lá. Já tirei tudo, pessoal. É... Tem outro vídeo aqui que eu tô mandando pro canal, tá, pessoal? Então não vai dar pra me gravar por enquanto mais. Eu vou arrumar aqui. A hora que terminar de enviar ela pro YouTube, eu apago. E volto a mostrar pra vocês como é que vai ficar aqui. Eu vou tirar as coisas agora daqui. Pra trocar esse pano. E colocar esse pano pra lavar. Até isso aí, pessoal. Agora tem cinco minutos só aqui. Pra armazenar. Até que também pra lavar. Olha aí, acabei, ó. Com a da água. Garrafa da água. Pessoal ficou assim por enquanto. Mas... O berço dele ficou aqui. Eu tive que trocar todo de lado, né? É... Eu ainda tenho dúvida. Se eu vou ficar com a cama encostada aqui. Porque tem automada ali, ó. Que dá pra eu carregar o celular. Aquela sapateira. Eu não sei se eu viro ela. Ou eu coloco ela aqui. Porque eu tenho que pôr meu criado mundo ali. E eu não queria deixar... Minha cama muito grudada no berço. Queria deixar um pouco longe assim, sabe? É, eu acho que eu vou pra lá. Pra pôr o criado mundo aqui. Porque assim dá pra mexer aqui. Que eu tenho que arrumar tudo isso daqui também, ó. Tudo tem que organizar aqui. Trocar o pano. E assim vai, né? Já comecei a tirar. Vou tirar o restante. Não tô morrendo de fome. Não, não sei. De novo. Né? E tá enchendo lá pra lavar já as roupas. Já tem as frunhas. Tá ali. As coisas. Olha aí. E tem a outra batendo já. Se entrepugando agora. Tá batucando ali. Tem que arrumar o pano ali dentro. É a blusa de frio da Maitê. Vamos ver se ela tá indo daquele jeito. Ah, pelo jeito não. Mas aí pessoal, deixa eu terminar lá. Ver o que eu vou fazer. Porque aí vai ter que ficar... Esse cesto de roupa meu. Dá pra pôr do meu lado. Pé do criado mudo. E o do Javi, como é redondo, colocar ali. Porque como eu falei, raramente eu entro por aqui assim. Né? Aqui. E colocar ele. Que é até mais fácil pra eu não acordar ele. A maioria das vezes eu subo por aqui e vou e coloco ele. Mas ela ficando assim. Dá pra eu vir mesmo, aqui do ladinho. Passar a sapateira ali. E colocar ele ali. Vamos ver. O que eu vou fazer aqui. Ó, tirar todas essas coisas aqui. Esse fraldeiro também eu vou aproveitar pra lavar ele. Que tá bem poeirado já. Tirar as fraldas que estão aqui dentro. Só essa agora que tem. E um pouquinho da... Daquela do pacote vermelho que tá acabando já também. Que é dessa daqui. Não tô usando nele essa porque tá calor. Não tô usando as outras. Aí eu vou tirar. E aqui onde eu vou colocar essas fraldas. Ah, apesar que dá pra tirar amanhã. Porque só amanhã eu vou bater. Ó, pessoal, assim que eu falei, ó. Eu tirei o pano que eu vou lavar. Aí eu catei aqui outros dois. Preciso só mais um. Pra pôr aqui. Nesse daqui. Só que essa parte aqui, gente. Não vai dar pra gravar. Nesse daqui. Só vai dar pra finalizar essa parte aqui. Já tá acabando a mamada do meu celular. Literalmente mesmo. Vou colocar essa daqui ali. Que é menorzinho. E dá, olha. É super, né? Ó. Pra pôr criado o mundo ali. Pra ir pro carregador ali. Na tomada. Ó. Quando eu quiser, né? Encostar aqui, por exemplo, na hora de dormir. Tá? Mais tarde, assim, né? De noitão. Coloca ele pra dormir aqui à noite. E eu puxo a cama pra cá. Vai dar certo. Dá pra passar tranquilamente. Vai dar pra passar com ele no colo também. É só o cesto dele que vai atrapalhar aqui. Teria que ser lá. Aqui teria que ser o meu. Porque ele é puxado igual esse, né? Esse sapatinho, gente. Eu vou ver o que tá servindo nele já. Pra eu tá pôndo ali. O que não serve, que é grande. Eu vou tirar. Vou guardar. Não tem condição de estar todos aqui. A não ser que na hora que eu arrumar, eu dê um jeito ali. Pra pôr ali. Mas aqui não. Essa outra parte ali, em outro vídeo, eu gravo pra vocês, tá? Tem que ser... Eu vou fazer isso aqui já, assim. Não vou garantir hoje que eu vá fazer isso. Né? Do sapatinho grande. Não vou garantir que seja gravar hoje pra vocês. Pode ser amanhã. Porque segunda-feira eu vou lá fazer a faxina da minha cunhada, esse cunhado, sei lá. E eu acho que eu vou dar uma gravadinha pra vocês por cima só, tá? Não muita coisa, não. Então, eu tenho que dar com o celular que a memória é mais vazia. Ah! O feijão. Destampei aqui e vou lá mostrar pra vocês só como é que ficou. Eu acho que tem que comer um pouquinho mais pra cozinhar, mas eu tenho que fazer o arroz. Eu não tô conseguindo mais comer o arroz feito ali, gente. Parece que não fica igual. É porque aqui é mais prático pra esquentar. Requentar ele, né? A gente põe aqui no aquecer rapidinho. Aquece, a gente desfia mais ele com a espátula, né? E pronto, fica beleza. Eu acho que é por isso. Eu tenho que levar o negócio, né, que minha mãe deu. Falando isso, eu acho que uns três dias que eu não tomo. Eu tava tomando essa vitamina e parei, acho que tem três só comprimidas aí dentro. Eu só te acordei se a gente tá pra fazer arroz, que já passou da gente faz muito tempo. E terminar a depressura aí. Fica aí. Eu acho que vai servir ele lá, naquele canto. Uma pessoa ficou assim, ó. Ali que o senhor Javi já tava ali deitado. Safadinha. Hein? Não pode bater. É. Aí, ó, gente. Tá assim aqui. Eu coloquei já a roupa dele pra tomar banho. Ai. Ei, Javi. Javi. Ele tá doido pra ele no berço, gente. Mas eu tô com medo que ele tem espaço pra ele cair, né? E... Aí eu coloquei aqui. Aqui tá o cobertorzinho que a Maitê colocou nele ali no carrinho. Isso aqui é pra lavar. Ó. Ali eu vou arrumar depois. Não tenho condição. Vai com a meia marretinha. Aí aqui ficou assim, ó. Os sapatos dele. Ai, esse cês tá achando que vai dar muito certo, né? Mas é melhor que o redondo. Os sapatinhos dele ficaram assim, ó. Esse aqui é o que ele tava. Agora. O que que foi? Quer chamar atenção, né? Olha. Pra gente, olha. Tá chegando. Pra eu fazer sete meses. Agora é dia dez. É aí. Né? Hoje é dia? Hoje é dia. Hoje é dia seis, né? Dia seis, sete. Quatro dias. Tá quatro dias. Ele faz sete meses. Ah. Ficou assim, então, gente. Tá doido pra ele. Ele tá olhando ali, ó, gente. Né? Ó. Parece mendíngua. Já limpei o chão, gente. Quebrei de novo a cestinha ali do móvel. Mas não vai tacar cola de novo. Nós somos engenheiros. Como que é? Ah, o negócio lá da NASA, né? Tem que estudar, gente. Gente, o Matheus, acho que ele colou pra mim. Já tem oito, nove meses ali. Que ele colou. Esse negócio que tava girando ali, quebrou. Ali minha mãe tava aqui, tudo. Quando foi colado. E esses dias ele tava zoando sobre isso. O Matheus e o meu padrasto. Aí, ó, quebrou. Por quê, gente? Esse daqui tava gritando. E eu queria ser rápida. A hora que eu coloquei o negócio. Ele com o sal da gengiva. O móvel virou assim, gente. Quebrou a cestinha. Mas eu passei pelo chão. É, mas tem que passar pano na casa todinha. E lavar o banheiro. Né? E terminar a sopa, gente. Coloquei já a minha dele lá na... Não tem que ir na máquina pra bater. Mas não coube tudo. É, porque eu coloquei lençol dele também. O outro produto de ber... Não, o negócio que fica aqui no final da cama. Que minha mãe deu. Eu tirei também pra lavar. Porque ele tem mania de ficar chupando. Ele tava meio sujo. Já precisava lavar mesmo. Então eu coloquei pra lavar. E tá lá no carrinho dele. As almofadas aqui de pôr. Que é de pôr. Primeiro a peça. Ah, essa criança diz que ele cai. Né? É, apertar o mula que tu vem aqui. No... Vê, vê, vê. Ei. Porque eu tô terminando agora de gravar aqui o coiso. Ele tava no andador. Eu só fiquei porque ele tava chorando. Bom, pessoal. Vou ficando então por aqui. Agora eu já terminei aqui. Tem que terminar. Tem que passar por na... Na... Na sala e na cozinha. Lavar o banheiro. E chega, né? Eu passei no salmópolis também no quarto do Matheus. Que nem eu fiz aqui. E um pão de chão. Depois eu vou passar de novo. E preciso arranjar um tapetinho pra colocar aqui no lado da minha cama. Porque eu odeio ficar sem tapete. Não tá soando. Tem que entrar. Pesado. Hum. Hum. Fala. Ah, tá comendo a mão só. Vamos fazer isso aí então. Vou fazer por aqui que eu quero tomar um banho também. Já tenho que dar banho na criança aqui. Tomar um banho e já tá. Eu comi só um pouquinho quase agora de arroz e feijão. Não tá muito fome. Né, criança feliz? Quebrou o nariz. Esse aqui foi o hospital. Tá passando mal? Ei, ei, ei. Ah, o boco de velho. É o outro neném aqui, ó. É o outro neném. Tchau. 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 É. Você tá doido? Você tá doido? Bom, pessoal, quando tá aqui também tem que tirar esses esmaltes aqui porque já deu o que tinha que dar. Quebrar essa unha aqui. Tá. Então eu vou... Tá comendo o pé? Me deu certo. Comendo o pé agora. Até isso aí, pessoal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.